Aperta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 3ª... Aperta a 35ª... Aperta a 35ª... Aperta a 35ª... Estão reabertos os trabalhos e agora nós vamos ler a correspondência. Em meio do senhor Antônio Pedro de Araújo Neto, encaminhado por meio do fale com as comissões, solicitando análise das dívidas do IPVA. Em meio do senhor José Olímpio Pereira de Melo, encaminhado por meio do fale com as comissões, solicitando a atuação desta comissão junto ao CONFAS, para que o limite de isenção do ICMS seja aumentado. Em meio da senhora Sibeli Bersan, ou Bersan, Mariano Padua, encaminhado por meio do fale com as comissões, sugerindo revisão do artigo 7º da Lei Estadual, número 21.735, barra 2015. Em meio do senhor Gilberto de Oliveira, encaminhado por meio do fale com as comissões, solicitando apreciação e aprovação do parecer referente ao projeto de lei 1478, barra 2020. Em meio do senhor José Eustáquio das Graças Mendes, encaminhado por meio do fale com as comissões, solicitando a renovação do convênio de ICMS. Em meio da senhora Jaqueline Kromenberger, Guimarães, encaminhado por meio do fale com as comissões, solicitando aprovação do regime de recuperação fiscal. A seguir, nós temos aqui sobre a mesa um requerimento... Passa essa primeira fase da reunião, do dia, da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui, foram retirados de pautas o projeto de lei 2814, 2021, o projeto de lei 3.256, barra 2021, o projeto de lei 3.278, barra 2021, por falta de pressupostos regimentais. Só isso aqui, né? Projeto de lei para primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos da saúde pública para promoção de programas de esterilização animal e da outras providências. Porém, antes, o autor é o deputado Noraldino Júnior, o relator é o deputado Eli Tarquino. Eu vou passar a ler. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei em 2084, barra 2020, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A proposta, a fundamentação, a proposta em estudo tem por objetivo, segundo justificativa do autor, autorizar o Poder Executivo Estadual a destinar recursos da área da saúde para a esterilização de animais domésticos em todo o Estado, inclusive dos animais em situação de rua e dos comunitários. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o controle da população animal é matéria de predominante interesse local, conforme o artigo 40 da Lei nº 13.300 de 2017, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Entretanto, o Estado detém a prerrogativa de estabelecer normas gerais para os municípios em matérias de competência legislativa recorrente. Ressaltou, no entanto, que a proposição original necessitava de correção, pois o projeto pretendia vincular recursos da Seguridade Social a programa não vinculado diretamente à saúde em ofensa aos artigos 194 e 198, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem como que sua aprovação, ainda que se considerassem os argumentos apresentados na justificação do projeto, encorreria em constitucionalidade diante da previsão da utilização de recursos em programas sem apresentação de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. destaca ainda que é possível estabelecer uma diretriz para atuação estatal na política de proteção e controle populacional de animais da fauna doméstica mineira e apresentou, por fim, o substitutivo nº 1, a fim de corrigir os vícios de inconstitucionalidade presentes no projeto e em atenção ao princípio da consolidação das leis. Em análise de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ressaltou que os protetores de animais ou as instituições não governamentais que os defendem assumem um papel significativo de apoio à política pública de controle populacional de cães e gatos, seja no acolhimento e nos cuidados daqueles cães e gatos abandonados, seja na promoção de campanhas de conscientização social, acerca da importância de sua grande, de sua guarda responsável e de sua castração. Considerou ainda que muitos desses atores não têm condições financeiras e apoio suficiente para viabilizar esse serviço e ficam à mercê de doações particulares. Entendeu nesse sentido que a proposta de lei em exame é de fundamental importância para as políticas públicos estaduais de proteção aos animais e de saúde. Naquilo que compete à nossa comissão analisar, cumpre observar que a possibilidade de utilização de recursos da saúde para fins de esterilização da fauna doméstica, como pretende autorizar a proposição original, condiciona-se à classificação do gasto correspondente como despesa com ações e serviços públicos em saúde. O rol de despesas que podem ser assim categorizados é detalhado no artigo 3º da Lei Complementar Federal de 2021, que reproduzimos a seguir em verbos. Conforme se denota da leitura do dispositivo, as atividades voltadas para a esterilização da fauna doméstica não figuram expressamente nas hipóteses previstas para caracterizar os gastos correspondentes à conta de despesas com ações e serviços públicos em saúde. A esse respeito, o autor argumentou em sua justificação que a utilização pretendida teria amparo no inciso 6º do artigo 3º da portaria do Ministério de Saúde. Bom, tem aqui todo um relatório explicando toda essa proposição e, no fim, a conclusão é o seguinte, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2084-2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esse é o relatório. É em discussão o parecer. Para discutir o deputado Carlos Soares. Na verdade, senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo pelo parecer, como sempre muito bem exarado por vossa excelência, detido as questões técnicas importantes. E eu queria apenas destacar, senhor presidente, a importância que há da matéria na questão de castração de cães e gatos para controle populacional nas cidades, nos municípios mineiros. Essa é uma questão, um assunto de tamanha relevância e que, infelizmente, até agora, tem sido pouco tratada pelo poder público, poder público estadual, alguns poderes públicos, públicos municipais. Eu destaco aqui que o nosso mandato, assim como de diversos parlamentares, colegas, nós temos tido a preocupação de levar adiante as políticas públicas de controle populacional de cães e gatos. Fizemos uma emenda parlamentar e já está em funcionamento um castramóvel na AMEG, Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, que atende aproximadamente 20 municípios. está em franco funcionamento, podendo fazer essas castrações devidas para controle populacional e uma melhor condição no trato desses animais. E agora já estão indicadas também emendas da ordem de R$ 400 mil para aquisição de um novo castramóvel na AMEG, que aí são os municípios mais para o lado de Guaxupé, Associação da Alta Mojiana, da Baixa Mojiana, me perdoe. E tudo isso para fazer valer a nossa responsabilidade com a política pública em atenção à causa animal, ao controle de cães e gatos de forma necessária e devida. Então, por isso, eu deixo aqui o meu registro da importância do parecer de V. Ex. neste momento. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão ao parecer. Não há mais oradores que queiram se manifestar. Vamos colocar em votação o parecer. Seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Nós vamos passar à presidência ao ilustre deputado Carlos Soares, que o projeto de lei 2.767, 2.021, é de minha autoria. Então, passo à presidência ao deputado Carlos Soares. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. Eu avoco a relatoria e passo a emitir o parecer do projeto de lei nº 2.767, de 2021, de autoria do deputado doutor Elita Arquínio. O projeto dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a Lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015. A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado a esta comissão, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação e acompanhou o voto da comissão anterior. Na fase de discussão da proposição em plenário, em primeiro turno, foi apresentada a emenda nº 1, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, a qual vem a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. O projeto de lei, em análise, dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento incentivado dos créditos não tributários, dos quais sejam credores a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, IEF, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e, por fim, o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Em que pese a nobre intenção do parlamentar Guilherme da Cunha, que apresentou a emenda nº 1, a qual, da nova redação, parágrafo único do artigo 16, alineado, substitutivo nº 1, para excluir desse dispositivo as espécies, abre aspas, contribuições estabelecidas em lei, fecha aspas, e taxas de ocupação. A emenda apresentada, apesar de ter pertinência temática e não ser matéria nova à proposição, deve ser rejeitada, pois, ao contrário do que foi alegado pelo autor, o projeto em epígrafe, tanto na forma original quanto na forma do substitutivo nº 1, trata de créditos não tributários. As expressões destacadas pelo autor da emenda não retiram essas características jurídicas. Sendo assim, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.767, de 2021, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição da emenda nº 1, apresentada em plenário ao mesmo projeto. É o nosso parecer, Sr. Presidente, e eu coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, é em votação o parecer sobre a emenda nº 1 ao projeto de lei nº 2.767, de 2021. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer sobre a emenda nº 1. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Elita Arquini. Pois não. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao deputado Carlos Soares pelo brilhante parecer, pelo entendimento que ele tem exatamente, sabidamente, atendendo também ao sentimento da evolução da escala animal, mas as nossas preferências, inicialmente, são para o ser humano. Então, a seguir, até pela efetividade que tem cão e gato, a gente também tem que preocupar e ter isso como, vamos dizer assim, conduta ética com os animais também. Então, ficou muito bem o seu parecer, adaptando a situações que não têm diferenças, que às vezes se estabelecem, mas têm também as prioridades. Então, agradeço muito o seu parecer. Bom, agora, sobre a mesa, aqui passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição de comissões. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Ulisses Gomes. O deputado que ele subscreve requer à vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedido de Belo Horizonte, pedido de providências para obter, pelo menos, pelos meios legais, inclusive judiciais, se necessário. Olha bem aqui, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para obter pelos meios legais, inclusive judiciais, se necessário, as informações sobre o saldo em caixa na conta única do Tesouro Estadual, assim como a relação dos demais contas não incluídas na referida conta e seus respectivos saldos em caixa, referentes ao dia 2 de 7 de 2021, conforme requerido por esta comissão, através do requerimento 8648-2021, assim como nos meses subsequentes, em votação requerimento. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente, bom dia, vossa excelência, deputado Charles, companheiro, deputado Cássio. Pedir o apoio de vossas excelências, um requerimento em tese simples, mas que faz valer, sobretudo, o papel da Assembleia Legislativa e desta comissão. Não é nenhuma novidade, a gente já discutiu exatamente nesse espaço, no dia 2 de junho deste ano, ao tentar encerrar o processo de debate da Assembleia Fiscaliza, que foi paralisado, nós cobramos naquele momento, presidente, do secretário de Estado da Fazenda, informações referentes ao saldo bancário do Estado de Minas Gerais, quanto o governo do Estado tem em caixa nas três contas de banco que o Estado tem. Foi negado a esta comissão, a Assembleia Fiscaliza paralisou, depois nós aprovamos o requerimento, foi negado através de requerimento, formalmente pelo secretário, alegando algo absurdo, pelo qual ele tenta justificar a não informação desses dados. E eu, mais uma vez, nós estamos às vésperas de iniciar mais um processo de debate do Assembleia Fiscaliza, e nós vamos aqui já reafirmar, presidente, que nós vamos cobrar isso em todas as audiências, em especial na audiência com o secretário. Mas, para garantir que a Assembleia não seja desrespeitada, para que a Assembleia, mais uma vez, não tenha essa resposta, eu solicito a aprovação desse requerimento para que, caso isso aconteça, o presidente da Casa tome as medidas legais de forma institucional para fazer valer a garantia da transparência e, sobretudo, do papel fiscalizador, deputado, da Assembleia Legislativa. É inaceitável que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não possa cumprir com o seu papel de fiscalização, sobretudo de um governo que, de sentido diferente, mas diferente, na verdade, não tem nada, porque ele comete a todo momento ações de enganação, deputado Charles, de mentira, de esconder informações fundamentais para a prática da Assembleia Legislativa, do papel de fiscalização de cada um dos deputados e, em especial, da nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, o requerimento, neste momento, é para reforçar, ainda mais, o papel constitucional da Assembleia, cobrar informação do governo do Estado, que mente ao dizer que faz uma boa gestão, que mente ao esconder as informações fundamentais para a gente cumprir com o nosso dever. Então, a pergunta é qual é o saldo bancário do Estado e a gente vai procurar saber. Aqui na Assembleia Fiscaliza, nas nossas intervenções, mas, se for necessário, através de medidas judiciais. Então, esse é o pedido do apoio de V. Exª. Tem mais algum deputado que queira encaminhar? Não havendo, nós vamos colocar em votação o requerimento do ilustre deputado Ulisses Gomes. Em votação, o requerimento. Seus deputados que o aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovados. Indago aos senhores deputados, se querem tratar sobre qualquer assunto ou matéria, não havendo quem queira se manifestar, nós vamos declarar cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença de todos e determina a lavratura da ata. E encerramos nossos trabalhos, mais uma vez, agradecendo a presença das pessoas que estiveram e os deputados também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.